Já quero falar de um carro que derrubou um poste agora pela manhã na Zona Oeste de Ribeirão Preto. O acidente interditou a pista da Via Norte. O Guilherme Campos foi até o local e mostra agora no balanço. No início da manhã o trânsito ficou lento na Via Norte aqui em Ribeirão Preto. Olha só, os motoristas e motociclistas que seguem aqui pela Via Norte, no sentido bairro centro, precisam seguir aqui pela Rua Rio Negro. Depois vão até a Rua Américo Batista e aí sim vão retornar aqui para a Via Norte. O motivo foi um acidente que aconteceu aqui. Olha só, você vê aí um poste tombado aqui na Via Norte. Uma motorista de 21 anos seguia aqui pela Via Norte quando perdeu o controle da direção e bateu nesse poste. A motorista tem 21 anos, foi socorrida com ferimentos leves e levada até a UPA Oeste aqui da cidade. O veículo não tem seguro. Essa informação a gente já apurou agora há pouco aqui com os agentes de trânsito. E aí por causa desse acidente você vê aí o trânsito lento aqui na Via Norte. Essa motorista saiu de casa no bairro Quintino e estava indo trabalhar na Avenida 9 de Julho em um laboratório. Você vê que aqui nesse trecho não tem um agente de trânsito. Ele estava até agora há pouco aqui, mas já foi até o local onde aconteceu o acidente. A gente tem uma caminhonete ali da Transerp e também já tem ali um outro veículo da CPFL. Porque agora funcionários da Companhia de Força e Luz vão fazer a troca desse poste. Enquanto isso não acontecer, a Via Norte não vai ser liberada. O acidente aconteceu no sentido bairro centro. Vale lembrar que esse é o segundo acidente que acontece dessa mesma maneira aqui na Via Norte em pouco tempo. A gente mostrou recentemente um veículo que também bateu um poste no sentido contrário. E aí o trânsito também ficou lento. E hoje, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira aqui em Ribeirão Preto, os motoristas e motociclistas que passaram por aqui tiveram que ter muita paciência. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos, para o Balanço Geral. Valeu, Guilhermão. Está aí as informações em Nota Transerp. A empresa responsável pelo trânsito em Ribeirão Preto informou que o trecho na Via Norte ainda segue interditado e não há previsão para liberação da via. Já a Companhia de Força e Luz informou que após o acidente, parte dos clientes ali da Vila Albertina ficaram sem energia. Equipes da Companhia estão no local para substituir o poste e a energia deve ser reestabelecida ainda na parte da tarde de hoje. Está aí um acidente agora pela manhã. Esse carro que bateu no poste causou todo esse transtorno. E além, claro, do acidente da Via Norte parcialmente interditada, ainda a falta de energia ali na região da Vila Albertina, em Ribeirão Preto. E aí